Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Essa é a nossa aula de Geografia referente ao dia 22 de 5 de 2020. Nós trabalharemos com a vida no campo das páginas 236 a 243, ok? Vamos lá, então. Vida no campo. Como você já sabe, a vida no campo é menos agitada, pois as pessoas e as atividades têm um ritmo muito ligado à natureza. Por exemplo, elementos como as estações do ano são responsáveis pela época certa de plantar e colher. O trabalho é interrompido quando chove ou quando começa a anoitecer. Geralmente, as pessoas só se reúnem nos finais de semana para os cultos religiosos ou para as festas e exposições ligadas às suas atividades. Leilões de gado, festa do morango ou da uva, por exemplo. Aqui são alguns exemplos de festas rurais, tá bom? Em muitas regiões, há concentrações de imigrantes, pessoas que deixam o lugar onde nasceram para viver em outro lugar. Então, é um termo, tá, gente? Eu quero que vocês grifem isso daí, tá? De imigrantes, que é um termo que vocês começaram a estudar. Imigrantes são pessoas que deixam o lugar onde nasceram para viver em outro lugar, tá bom? Que se reúnem para comemorar a sua herança cultural, festas típicas e datas comemorativas. Na zona rural, as condições de atendimento social são mais precárias. As escolas geralmente ficam longe do lugar onde moram as crianças. Os hospitais e ambulatórios se concentram em centros urbanos, muitas vezes distantes, fazendo com que as pessoas tenham de perder dias de trabalho para se locomover e serem atendidas. É algo que dificulta também, é algo ruim que teria, digamos assim, né, que tem na vida rural, tá? Trabalho no campo. Como já vimos, na zona rural há predomínio de áreas onde a natureza está muito presente. E, claro, as atividades que elas se desenvolvem estão ligadas a ela. Quer aproveitando diretamente seus recursos, o solo, plantas, água, minerais, quer reproduzindo seus ciclos, plantações, por exemplo. A mais antiga das atividades humanas que aparece em todos os países ocupando áreas maiores ou menores é a agricultura, tá bom? Então, aqui, vocês vão grifar isso aqui também. Que a mais antiga das, tanto que as pessoas deixaram de ser nômades a partir do momento que elas conseguiram desenvolver a agricultura, né? Como nós já tínhamos estudado também. A agricultura é a atividade econômica responsável pelo cultivo da terra. Preparar o solo, semear e no tempo adequado colher o que foi produzido. Esse quadrinho aqui também é bem importante, tá bom? Os produtos agrícolas são utilizados principalmente como alimentos que podem ser consumidos in natura ou processados. In natura é da forma natural, tá? Alimento in natura é aquele que é consumido ao natural. Isto é, sem preparos adicionais, certo? Então, grifem isso aqui. Tudo que a gente está grifando, vocês grifem na pochila de vocês também, tá bom? O tomate, por exemplo, pode ser consumido in natura ou transformado em diversos tipos de molho, como ketchup, molho de tomate também, tá bom? Página 239. Outros produtos agrícolas são utilizados como matéria-prima, isto é, vão servir para criar produtos industrializados. Um exemplo é o algodão, do qual se faz tecidos. Várias técnicas agrícolas são utilizadas pelos diferentes países, observe algumas delas. A roça é um tipo de agricultura muito comum e utiliza processos simples de produção. A jardinagem é uma forma de cultivo usada, necessitando do trabalho de muitas pessoas. Olha que linda essa imagem. A produção em estufas permite o controle da temperatura e da umidade para beneficiar as plantas. A agricultura mecanizada utiliza mais máquinas que pessoas para sua produção. A maioria dos países pobres usa as técnicas mais tradicionais e há muitas pessoas envolvidas nessas atividades. Já nos países mais ricos, a maior parte da produção agrícola conta com máquinas e outras tecnologias que permitem pouco uso de mão de obra humana e geram grandes quantidades de produtos agrícolas. Outra atividade que também é feita nas áreas rurais é a pecuária. A pecuária é a atividade econômica responsável pela criação e reprodução de animais. Certo? Vamos lá! A criação de suínos, porcos, é feita em estábulos para garantir a qualidade da carne. Olha só, gente, a produção grande de suínos como é feita. O gado bovino produz carne, leite e também couro, usado como matéria-prima na indústria. A pecuária é responsável pelo fornecimento de alimentos como o leite, os laticínios que derivam do leite, né? E a carne, com o couro e os ossos, são fabricados pelas indústrias vários produtos, como calçados, malas e pentes. Então, vocês vão grifar isso aqui. Certo? Os galináceos, que são as galinhas, além da carne, produzem os ovos. O extrativismo também é uma atividade ligada à natureza e ocorre na zona rural. Grifando de novo, o extrativismo é a atividade econômica responsável pela extração ou coleta de recursos naturais para fins comerciais ou industriais. Certo? O extrativismo animal, proveniente da caça ou da pesca. A pesca é uma atividade importante em muitas regiões do mundo, representando muitas vezes a única forma de sobrevivência para muitas famílias. O extrativismo vegetal, retirada de produtos feitos em florestas ou matas, como madeira, babassu e castanha do Pará. Então, nós temos o extrativismo animal, que é como a pesca, é um exemplo, e o extrativismo vegetal, tá bom? Que é a coleta do que essa natureza produz para nós, tá? Página 243. O extrativismo mineral, retirada de minério, de ferro, alumínio, cobre, entre outros produtos para atender à indústria. Aqui nós temos um exemplo disso. Isso aqui, gente, prejudica muito a natureza, tá? Precisa de licença ambiental para ser feito isso daqui. É bem complexo e o que eles fazem para a natureza também é bem prejudicial, tá? O minério se encontra no subsolo, então é preciso escavá-lo. Isso faz aparecer verdadeiras chagas nas áreas naturais, como na Amazônia, certo? Então, quando a gente faz esse tipo de extrativismo aqui, olha só como que ficou. Aqui nós temos a área preservada, olha. Nós vemos que ainda há vegetação, mas aqui acaba totalmente a vegetação, tá? Qual a importância da terra para o morador do campo e para o morador da cidade? Vocês acham que a terra tem a mesma importância para o morador da cidade que tem para o morador do campo? Aí vocês vão explicar isso, tá bom? Página 244. Eu tirei daqui porque o meu estava com as respostas, tá? Relaciona o nome das atividades realizadas no campo às informações características de cada uma delas. Pinte com a mesma cor para fazer a correspondência. Então, vocês vão olhar o nome da atividade e daí vocês vão pegar a explicação dela e pintar da mesma cor. Tentem ligar a lápis primeiro antes de vocês pintarem para não correr o risco de fazer errado, tá bom? A número 3. Complete a lista com os símbolos correspondente à atividade. Então, extrativismo. Vocês vão colocar a bolinha, a pecuária, o triângulo e a agricultura, o quadrado, tá bom? Então, produção de ovos, plantação de milho, criação de ovelhas, garimpo de ouro, cultivo de tomate e pesca de lagosta, certo? Página 245. Observe alguns produtos que podemos encontrar no supermercado. Então, aqui nós temos tudo isso daqui de produto, certo? Quais desses produtos são produzidos pela agricultura? Quais desses produtos são produzidos pela pecuária? Quais desses produtos não foram registrados nas respostas anteriores? Então, o que não tiver na pecuária nem na agricultura, vocês vão responder aqui, certo? Bom, gente, dessa forma eu finalizo a nossa aula de hoje. Obrigada, um beijo e tchau, tchau!